Bom, então essa história do Marinho com Cruzeiro não é de hoje e é aquela coisa, né? Foi muito mais especulado, oferecido ao Cruzeiro do que propriamente uma procura da Raposa muito por conta dos seus salários que ele tem atualmente no Flamengo muito incompatível, eu diria que nenhum time no Brasil, tirando o Flamengo, teria condições de pagar esse salário para o jogador, que foi um dos motivos que fez ele deixar o Santos no caso, no final de 2021, né? Jogador que tem um salário próximo aí, de acordo com o Nicola, é de 800 mil por mês então, ao menos que o Marinho rescinde o contrato com o Flamengo e assine com outro time aí sim seria mais viável, ou se não, o Flamengo pagar uma parte e o Cruzeiro ou qualquer outro time pagasse a outra a grande questão é, no caso ele chega para o Flamengo na temporada passada foi muito mais reserva do que titular, ao todo 43 partidas, 6 gols e 6 assistências bem diferente daquele Marinho pelo Santos em 2020, que marcou 24 gols, né? e em 43 jogos, então não teve um desempenho muito bom e nesse ano, um dos motivos que fez o Marinho continuar no Flamengo mesmo com a torcida não querendo, a diretoria não estava com clima nada bom com o Marinho lá no clube foi que ele tinha a possibilidade de jogar com mais frequência a questão é, foram 16 partidas até aqui e 3 assistências não teve uma sequência muito boa com o técnico português e agora também com a chegada do Sampaoli não está tendo muitos espaços mesmo o Sampaoli que ele foi eleito o melhor jogador da América lá em 2020, não está sendo relacionado nem para os jogos então, mostra que até mesmo com a chegada de um novo técnico que ele já teve uma passagem muito boa junto com ele no Santos ainda assim tem sido peça reserva e nem relacionado para os últimos jogos então, até por conta disso, a chegada de mais um jogador que é o Luiz Araújo, para o meio do ano no Flamengo o Marinho não deve ter espaço algum é aquela coisa, você acredita que o Marinho vai rescindir o contrato e assinar com outra equipe? nem estou falando só aqui com o Cruzeiro, vai com o Santos, com o São Paulo eu acho que não, porque se ele tem um salário garantido de 800 mil por mês até o final do ano, por que ele rescindiria e assinaria com 400 mil? não faz sentido então, ao menos que o Flamengo emprestaria ele pagando uma parte do salário que economizaria 50% dos seus vencimentos eu acho que fora isso não teria possibilidade alguma de pensar nessa contribuição para 2023 e para 2024 eu também não vejo o Cruzeiro fazendo investimento tão alto porque beleza, não deve manter o salário de 800 mil mas com certeza vai ficar ali próximo de 500, 600 mil por mês não acho que o Cruzeiro faria um investimento tão alto desse para um atleta que vai fazer 33 anos de idade no próximo dia, isso aí, dia 29 de maio então, na minha opinião, não faria muito sentido ainda mais que o Cruzeiro, na teoria, tem um teto de 350 no máximo 400 mil por mês para essa atual temporada jogador que já teve uma passagem pelo Cruzeiro lá em 2015 não foi muito bem o Mano Menezes também não dava muitas chances para o Marinho foram apenas aí nesse período 12 partidas e um gol marcado logo depois ele foi para o Vitória onde fez muito bem, né 43 jogos e 21 gols marcados foi vendido por quase 18 milhões de reais na época para a China e ficou por lá apenas 7 meses até voltar para o Grêmio não foi bem pelo Grêmio e teve essa passagem muito boa pelo Santos até chegar no Flamengo enfim, quero saber o que você acha no caso do seu jogador se seria ou não uma boa opção eu sinceramente aceitaria muito o Marinho para jogar em qualquer função que seja na ponta direita um ataque ali com Gilberto, Marinho e Bruno Rodrigues seria bem interessante mas essa questão financeira e da idade eu acho que vai pesar bastante para essa não vinda dele e até mesmo acho que nem procura por parte do Cruzeiro nesse meio do ano e aí Obrigado.